Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Continuo recebendo muitos questionamentos dos meus seguidores e seguidoras sobre o FGTS. Lembrando que nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade ainda para ser julgada pelo STF. Essa situação não está decidida, nós não temos um ponto final ainda do STF sobre essa questão. O FGTS ainda pode dar muito dinheiro para trabalhadores e trabalhadoras que têm conta ativa ou inativa do FGTS. Por que a TR, taxa referencial, que é o índice de atualização monetária dos saldos depositados nas contas do FGTS, deve ser substituída pelo índice nacional de preços ao consumidor? Vejamos, vamos pegar um exemplo aqui. Estou no site do Banco Central do Brasil, eles têm um aplicativo chamado de Calculadora do Cidadão. Aqui você pode fazer vários cálculos, várias simulações, tais como a correção de valores de índice de preços, a própria TR, a taxa referencial, poupança, selic, CDI, enfim. Para nós, nos interessa, nesse momento, a TR. Vejamos um exemplo de um trabalhador que tenha saldos em uma conta vinculada do FGTS desde 1º de janeiro de 2010, por exemplo. Suponha que ele receba esses valores em 1º de junho de 2020. Então, a data do efetivo pagamento, 1º de junho de 2020. E tenha lá cerca de R$ 10 mil a ser corrigido pela TR, que é o índice utilizado atualmente para a correção, a atualização monetária dos valores depositados, ou seja, do saldo das contas vinculadas do FGTS. Vejamos, ao fazer a correção pela TR, nós teríamos, desde 2010, conforme vocês podem perceber, data do início 1º de junho de 2010, é a data em que, hipoteticamente, esse trabalhador sacou todos os valores lá das suas contas do FGTS em 1 de junho de 2020. Com a atualização monetária pela TR, eu insisto nisso, esse trabalhador teria como valor final um pouco mais de R$ 10 mil. Para sermos mais precisos, R$ 10.788,55. Isto pela TR. Por outro lado, vejamos, por exemplo, se utilizarmos aqui como índice para atualização monetária, o INPC. Vamos pegar aqui o mesmo mês de janeiro, conta-se no INPC apenas o mês, se não colocamos aqui a data a partir de janeiro de 2010 e data final 6 de 2020, junho de 2020, os mesmos R$ 10 mil. Suponha que esse trabalhador tenha lá em sua conta vinculada do FGTS R$ 10 mil. Aqui, nós fizemos apenas a substituição do índice de atualização monetária. Lembrem-se que lá pela TR, nós tivemos um pouco mais de R$ 10 mil. Agora, vamos corrigir esse valor pelo INPC. O INPC significa Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Neste caso, nós teríamos mais de R$ 17 mil. R$ 17.657,50. Perceberam a diferença? Daí a importância do STF, com a máxima urgência, julgar essa ação direta de inconstitucionalidade, a DI 5090, no sentido de obrigar a Caixa Econômica Federal fazer a substituição do índice de atualização monetária, ou seja, mudar da TR para o INPC, que, por evidente, é mais favorável aos trabalhadores. Vejam, o valor quase que dobrou. Aqui na outra tela, muitas pessoas me perguntando aqui no canal qual que é a atual situação da ADI 5090, ação direta de inconstitucionalidade. No último dia 29 do 4, essa ação foi excluída, percebam, excluído do calendário de julgamento pelo presidente. As pautas de julgamentos no STF são divididas por semestre. Então, no primeiro semestre, nós tivemos a exclusão dessa ação do calendário de julgamento. No segundo semestre, nós não temos ainda uma data definida. Vamos fazer uma consulta, trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade, portanto, a classe é uma ADI. O número 5090, vamos clicar aqui, apenas para consultarmos, do mês de junho, também não está pautada para julgamento. Ela já está liberada para o julgamento, está pronta para ser julgada. Entretanto, nós não temos uma data definida agora para o segundo semestre de 2020. Estou atento a essas informações. Só para relembrarmos, o relator da ação direta de inconstitucionalidade, 5090, ministro Roberto Barroso, determinou a suspensão de todos os processos que versem, que tratam sobre a mesma matéria, que trata sobre o mesmo tema, qual seja, atualização monetária dos saldos disponíveis nas contas vinculadas do FGTS. Ele determinou a suspensão de todos os processos no Brasil, até o julgamento final, o julgamento do mérito, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a situação não está definida. O ministro Luiz Roberto Barroso, inclusive, chegou a enviar ofícios para os tribunais informando essa situação, qual seja, de suspensão de todos os processos que versem, que tratem do mesmo tema. A propósito, vamos ler aqui a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele disse o seguinte, Considerando a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda não será apreciada pelo Supremo, ainda não será apreciada pelo Supremo, e, portanto, não está julgada em caráter definitivo. não está julgada em caráter definitivo. Estando sujeita à alteração, então, aqui ele sinaliza que pode haver uma alteração. Pode, sim, haver a substituição do índice de atualização monetária, repito, da TR para o INPC, por exemplo. E, com isso, deixar milhares de trabalhadores ricos, porque, segundo ele, há plausibilidade jurídica, a possibilidade. O julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema. Perigo na demora. O que ele está dizendo aqui? Como o STF não reconheceu a repercussão geral, aquela decisão em que se vale para todos os casos semelhantes no Brasil inteiro, poderia acontecer o seguinte, os tribunais que já julgaram ou irão julgar os tribunais abaixo do STF, tais como os tribunais regionais federais, os tribunais regionais do trabalho, poderiam julgar ações nesse sentido e prejudicar os trabalhadores. Perigo da demora. Demora por quê? O STF ainda não julgou. Então, para evitar esse perigo, para evitar esse prejuízo, eu, ministro Luiz Roberto Barroso, suspendo todos os processos que estão em curso no Brasil. Suspendo todas as tramitações, ou toda a tramitação, para soar melhor em seus ouvidos, de todos os processos que estão discutindo o mesmo tema. Somente depois que o STF der ou dar a palavra final é que vocês poderão dar continuidade, se for o caso, nos processos com base na decisão do STF. Até lá, fica tudo paralisado para que nenhum trabalhador seja prejudicado. Em resumo, foi isto que o ministro decidiu. Com essas considerações, espero ter contribuído com o seu entendimento sobre esse tema, aproveito a oportunidade para te convidar, caso você não seja ainda, a inscrever-se neste canal, ativar o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado, avisada, todas as vezes que fizermos uma nova publicação. Igualmente, deixe o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que neste canal nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais, a fim de que consigamos informar e, por consequência, ajudar o maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.